Música Reconhecimento, justiça e desenvolvimento são esses os três pilares da década internacional dos povos afrodescendentes. O programa de atividades, instituído pela ONU no período entre 2015 e 2024, tem o objetivo de reforçar a cooperação nacional, regional e internacional aos direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos de pessoas de descendência africana. Para celebrar a iniciativa das Organizações das Nações Unidas, foi realizada uma solenidade no plenário do Palácio Tiradentes. A iniciativa da homenagem foi do deputado André Siciliano. Durante a cerimônia, duas personalidades do candomblé receberam o prêmio Dandara. A homenagem é um reconhecimento anual a pessoas que tenham contribuído com a valorização da mulher afrodescendente latino-americana e caribenha no estado do Rio. Dandara foi uma das grandes lideranças femininas negras que lutou contra o sistema escravocrata do século XVII. Eu sou uma pessoa muito feliz por fazer parte dessa religião que faz parte da cultura afro-brasileira. Muito feliz por ser a Lourishá, de uma religião maravilhosa como o candomblé. Eu agradeço a Deus e a todos que colaboraram, que colaboram para essa reunião dos negros. Eu agradeço do fundo do meu coração. Eu fico muito satisfeita da gente poder reunir a nossa raça. A noite também contou com a entrega de moções, de congratulações e aplausos para outras personalidades que também lutam para garantir a promoção da igualdade racial, respeito às diferenças e proteção aos direitos dos afrodescendentes. Entre eles, o presidente da Associação das Escolas de Samba Mirim do Rio e o coreógrafo e dançarino Jimmy de Oliveira, que prepararam uma apresentação especial para a ocasião. Em relação à homenagem, a gente recebe com maior tranquilidade, com muito agradecimento pelo serviço prestado e sendo reconhecido. E o Carnaval Mirim, nós tentamos lá, a associação com os presidentes das 16 escolas filiadas, nós tentamos tirar as crianças da ansiosidade, tirar da rua, as comunidades são de comunidades carentes. A gente procura fazer um trabalho social, uma inclusão com essas crianças, para que quando chega nessa época aí, seria o nosso encerramento de um ano para o outro e sempre buscando o bem-estar das crianças. Eu me sinto muito honrado pela presidente aqui da LERJ, deputado aqui da LERJ, em proporcionar a visibilidade da gente como negro, mostrando a nossa arte. Isso aí demarca o meu trabalho e afirma a existência de tudo que eu venho fazendo há 30 anos. E ela é minha aluna, né? A maior prova que eu vou dançar esse samba com a minha aluna. O que vocês vão apresentar aí hoje? Hoje a gente vai dançar um samba tradicional aqui para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. A gente vai dançar um samba tradicional aqui para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. A gente vai dançar um samba tradicional aqui para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito.